E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje eu vou estar indo em busca de um lugar que eu já queria ter muito tempo já encontrado esse lugar Porém, eu nunca encontrava porque eu não sabia a localização exata Mas hoje eu recebo uma grande pista, uma mega pista sobre onde supostamente fica esse lugar E tudo leva a crer que realmente é ele, mas se não for... É, aí vai ser pernado e perdido, mas eu vou estar saindo de casa daqui a pouco em busca desse lugar E o que eu posso adiantar é que é um restaurante antigo Que, meu amigo, pela foto o lugar é muito, muito, muito incrível mesmo Assim, é um lugar antigo, porém eu não sei datas de construção e também não sei o nome do lugar ainda E também eu não sei quantos anos de abandono e nem quantos anos esse lugar tem Mas é isso, então, vou deixar de enrolação, vou deixar eles ficar falando Vou partir, chama meu primo e a gente vai pegar rumo esse lugar Agora vai queimar as fotos pra caramba, porque é longe, mano, é longe Então, já vai apoiando nós aí nessa mega aventura e vamos partir então E... É, é isso, então, fui Mano, cheguei aqui, vou chamar o sumidão Ô, João Vamos ver agora se ele vai sair Ô, Chiquito, vem cá, Chiquito 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 Ele fala assim, entra aí Não Ao invés dele vir aqui, abriu o portão pra mim Ele fica falando, não, entra aí Entra aí Aí eu tenho que entrar Ô, Chiquito, vai ser pra rua não Vagabum Então, né, já cheguei aqui na casa do João Vitor A gente já tá preparado Vamos partir Eu tenho uma calça que vem do seu lado, mano Não é minha, não Ah, bom E aí, jovem, de boa? Quanto tempo, enfim Tá sumidão também, o que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Tá sumido? Tá arrumando meu celular É, arrumando meu celular, preciso sumir? Então agora a gente vai pegar rumo aqui, sem destino E vamos partir Tomara que seja Tomara que a gente consiga encontrar esse lugar Porque senão Vai ser perdado, perdido, que nem eu disse Então agora a gente vai pegar rumo aqui, sem destino Vamos indo ali? Vamos Mano Acabamos de chegar aqui no lugar Deixamos as baiquinhas presas ali, pá Melhor não descer as escadas aqui, ó É mesmo, ó Vamos descer aqui, ó Dá pra não ir ver, ó Vamos descer as escadinhas, pá Olha quanta manga aí, ô João Olha quanta, olha aqui as mangas Malzandra, olha Olha, ninguém pega a manga aqui não Olha, lê conta aqui Na moral, olha isso Olha aqui, acabou de cair, ó Tá nem quente, ó Ó, tá durinho Eu vou deixar Tem que deixar aqui, ó Vou né, que ela tá depois Deixa aí que é nossa Tá na sombra Mas mano Olha que lugar louco esse restaurante aqui, velho Restaurante antigão Olha isso Esse é o restaurante, ó Tomara que dê pra gente entrar, velho Caraca, eu acho que aqui, ó Ainda é brejeiro, ó Pô, será que tem como atravessar a passarela? Não tem, né Olha lá, tem mais coisa pra lá, ó Tem Olha lá, ela vai pra lá, ela sobe Vamos lá ver? Vamos lá esse bagulho que caiu Acho que não cai não Acho que cai, não cai Vamos ali Tá gente, vai Se vê que tá meio assim Mas nem sobe Vai aqui, maluco Eu só tô com medo das bikes, hein Doidão Como é que desce ali, ó Aqui, ó Tudo quebrado, queimado Cara, vai ter que descer aqui, rapaz, lá Caraca, velho Cuidado, cai aí, hein Fih, tô filmando você Se você cair É vídeo cacetada Vai ficar patoplégico É que é brejeiro mesmo É brejo, né? Mas dá pra tentar atravessar ali no mato Mas olha lá o final, olha lá Ah, ô, Luca O que? Ali você vem no muro do... Atrás do outro restaurante É mesmo? E aqui você não passa que nem fudendo Olha os bambus Bicho E onde tá... Acho que tá mesmo Caraca, mano, como é que não vai chegar ali? Eu quero ver isso aqui, ó Mano, nós tá meio perdidão, velho Porque não tem como entrar aqui no lugar Deixa eu ver aqui Eita Que susto, lagarto Ó Aqui, ó Tem as passarelas, ó Eu ouvi falar sobre essas... E aí, caramba Então vai todo um poço aqui, mano Eu ouvi falar sobre isso aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo chegar ali do outro lado Ai Cheguei Aqui o poço aqui, ó Ô, o poço funciona Mano Mano, não dá pra atravessar a passarela Ô, Luca Que? Vamos sair daqui logo Hã? Vamos sair daqui logo Você viu o tanto de peolho de cobra que tem aqui? Ô, o único jeito de chegar no restaurante é pela passarela Mas não tem como entrar ali, ó Eu não vou embocar aqui, ó Mano, é brejo, ó Certeza que tem cobrinha aí, ó Você acha que não? Ó a água passando ali, ó É, passa a água Passa por baixo dessa terra aqui, ó Ou lá naquele canto, tá vendo? Pode ser também Caraca, mas é muito louco ali, ó Dois andares o bagulho O mau jeito é correr e já sair pulando igual bocó Nossa, eu não sei não, hein, João Não sei se dá pra passar por aqui Açaí que tá ali Afundou? Ainda não Vamos tentar a sorte aqui Tá afundando Tá afundando Aqui, João, ó, esse aqui que tá o B, ó Essa água que passa aqui, ó Ó, aqui tá cheio d'água Não dá? Não dá pra chegar ali, João Tá com muita água aqui, ó Mas, ó, tamo muito perto Tá afundando Tá muito perto, mano, ó Ó Véio, que bagulho medonho O que eu acho? Não, não vai dar pra passar Não, não vai dar, né Vamos voltar lá em cima, né Fica estudando um bagulho Ali naquela passarela é impossível Ela tem que ter uma continuação Que leva até no chão Pô, esse pau aqui, ó Ou esse daqui mesmo Será que dá? Será que é confiável? Ah, confiável não é Mas dá pra tentar Dá a lanterna aqui Deixa eu colocar na boca João Becker vai tentar ali, ó Vamos ver É pequeno, né Tenta ver a profundidade da água aí Nem tem água aqui Aqui não Mas olha lá no canto lá É só lá no fundo Caraca, João Não tem água aí, não Cuidado, João Olha pro chão Mas você já não quer atravessar de uma vez, Luca? O que? Oi, João Pega a câmera pra mim, pô O que? O que que tem? Tem água aí? Não Aqui tá seco Então pega a câmera aqui pra mim Aí filme eu aí Pode ficar só olhando pra mim Tô com medo de cobra aqui, ó Olha lá, que eu tô com medo de cobra Vou cair na água Não vai não Dá um porra e vem Aí Eu também bati Nossa, foi que é essa árvore Nossa Deixa eu entrar aqui com você aqui Deixa eu pegar o rolo forte Meu Deus Cuidado aí, mano Olha aqui Nossa, olha aqui meu pé aqui Olha aqui Nossa, machucou Tá, peraí Deixa eu pegar o rolo Juntou, juntou Olha aqui, quanta Mano, pra nós voltar vai ser aventura Pra voltar vai ser mais fácil Mano, conseguimos entrar no bagulho Ih, deve ser doido João Vitor Boa, menor O que que tem aqui? Cara, tem vestígio de... É, usuários Nossa, Luca, olha aqui Que bagulho Eu não consigo ver, mano O que que é? Caraca, curado o chão aí, João O que que tem aí? Olha só esse aqui Olha só a rachadura Nossa Mano, olha essas paredes, velho Vamos ver o que tem mais pra lá É, essas escadas aqui Eu não... Vamos ver o que tem mais pra lá A escada não vai ter que subir depois Tem mais pra lá, eu acho Caraca, malandro Será que dá pra andar nessa laje? Ah, eu acho que pode ser que dá Aqui é uma garrafa de Coca-Cola Que sobrou da época Vamos mais pra cá Mas tem como entrar ali? Aqui, a porta aqui Ah, é aí já Pô, tem um quarto aqui, mano Só um quarto? É um quarto com banheiro, ó Com a cama É, tá vendo? É a caminha... Oh, tem T, tem T Nossa, quanta telha ali Nossa Olha isso Deixa eu ver o que tem aqui Aqui é só um banheirinho Bem pequenininho Tem um maribundinho aí voando Não sei, tá voando baixinho E pra cá Nossa, aqui esse desenhão aqui Cadê? Nossa E faz tempo, é uma máscara Só que tá com uns dentes meio esquisitos E aqui o que tem? Ô João, será que encarna aqui, mano? Aqui Vai pegar aqui pra você ver, ó Nessa lá na frente Tem uma porta ali, ó Mão, o duro é pisar em cobra, hein? Não, o duro é esse chão, mano Tá muito propício Então, escorpião, cobra Se for, vai ter que ir de uma vez, mano Então Quem vai? Quer que eu vou na frente? Vai, quer que segura a câmera? Você vai moendo tudo? Não dá pra ir Vou aí atrás de cima Ô, Luca Pode ter caseira aí Ô, tá cheio de roupa Entra de uma, vem pra ver Pede licença Licença? Entra de uma, vem pra ver Pede licença Licença? Mano, olha aquilo ali, velho Não, mano Nossa, velho Ai, meu coração, mano O que que tem ali? Ai, mano, meu coração, velho Tá batendo muito forte Sai daqui? Ai, mano Não, olha ali, mano O que que tem ali? Olha ali, velho Mano, olha aquilo, mano É mentira Ô, João, ele é que lá, velho É mentira Ô, João, ele é que lá, velho Ah, mentira Ô, João, pega-se as coisas aqui Espera eu, mano Espera eu, velho Nossa, mano Nossa, mano Nossa, velho Ai, meu coração, mano Vamos ligar pra polícia? Vamos Ai, meu Deus do céu, mano Nossa, velho Pô, né, achou um corpo no bagulho, tio Acheou um corpo, mano Mano, eu tô Nossa, velho Eu tô passando mal, mano Tô passando mal, velho Tô passando mal Tô passando mal, mano Tô passando mal, de verdade Mano, puta Eu tô passando mal, de fato Viado, olha aqui Ô, eu tô passando mal, mano Meu Deus do céu, velho O corpo tem decomposição, cuzão Como que ninguém viu, ninguém sentiu Nossa, mano Olha meu coração, velho Ô, ele tá deitado Você muda a cama, tiozão Eu vi o corpo certinho, velho Nossa, mano Eu vou ligar, mano Eu vou ligar, mas Deixa eu me recompor Mas o que que eu falo, mano? Como é que eu vou ligar pra polícia? O que que eu vou falar? Fala que a gente veio no restaurante Foi ver um restaurante antigo, abandonado A gente achou Acabou achando um corpo dentro Um corpo, mano No bagulho, tio Nossa, você viu também? Você viu? Eu vi Mano, na hora que eu vi a sandália Eu falei, mentira Que na pessoa sentada Eu falei, licença Abri a porta assim É um corpo, viado Deitado e tá com a mão na barriga Assim, ó Tava passando mal É homem, né? É homem E pelo jeito é idoso, velho Eu vi certinho os ossos Na mão, tá bem decomposto Assim, mano Nossa, o que que eu falo? É nessa janela aqui, né? É Como é que ninguém viu Pra minha cara? Não, eu vou lá naquele restaurante Eu vou falar pra moça ali Pra ela ligar pra polícia Eu vou pedir um copo d'água Algum bagulho Mas não fala Se o imperdo tem que estar ali não Chama ela pra conversar no lugar Eu vou lá com você Pior que não tem máscara, cuzão Deixa eu guardar as lanternas Ô, não desliga essa câmera não Pera aí na lanterna aqui Não desliga isso aí não Eu não vou desligar Então, passando de novo Aqui no meio do vídeo Pra falar pra vocês Que agora eu vou estar dando Umas picotadinhas no vídeo aí Pra ir mostrando Tudo que foi acontecendo A partir do momento Que a polícia chegou Até eles acionar o batalhão E vir polícia Vim polícia científica E vir também O carro da funerária Vim repórter O repórter pegou meu número A polícia fez uma ficha Pegou meus documentos Pegou meus dados Endereços Pegou tudo E é isso, mano Então eu vou dando Umas cortinhas Só pra vocês verem Como que foi Desde a chegada Até a retirada Do corpo E maluco Não sei o que falar Mas é, mano Acompanha aí Que eu volto Daqui a pouquinho No finalzinho Pra contar um pouco Da história De tudo o que aconteceu Mano, a viatura chegou Tá bem aqui Eu tô mais aliviado Agora Tô menos nervoso Não, eles tão lá embaixo Olha lá Eu tô menos nervoso Agora, mano Mas, tipo, ó O policial tá ali O lugar que é Bem aqui Nesse quartinho Vamos ver É bem nesse quarto Aqui, ó Que a gente entrou Tem a lona e tudo, ó Olha lá Eles tão passando ali ainda A chave E o cheiro, olha lá Vão entrar Mano, eu sei dizer que Daí não tenho o que falar É... Agora eu só espero o que eles vão fazer Pra ver Mano, faz uma cota Que a gente tá aqui esperando Faz mais umas duas horas já Por aí Pô, era dez e pouco Que a gente tava aqui, né Agora é quase duas horas da tarde Faz muito tempo Que a gente tá aqui E acabou de chegar O carro da perícia, mano Já chegou até outra viatura Aqui, ó Mas o carro da perícia Tá parando aqui atrás Vamos ver Chegou essa viatura Chegou ali A perícia científica Tem aquela viatura grandona A que tava aqui Já saiu Que é a... Os dois policial Que pegou o nosso nome Os dois policial Que chegou Que pegou o nosso nome Já foi embora E eles tão indo Eles vão descer lá Eles vão entrar E fazer a retirada do corpo Eu vou ficar mais... Eu vou ficar daqui mesmo Daqui, ó Porque daqui eu tenho a visão de lá Eu dou um zoom ali Eu não posso chegar lá mais perto Porque agora Como é uma área Que eles vão fazer a retirada Tem um cara Que chegou com a câmera Pra fazer fotos Eu não posso mais chegar lá perto Olha lá, vai tirar Olha lá, ó Lá embaixo Vai te dar O teu cara Deu Dada Paneirada Já chegou Perícia Esse cara Que tá bem Aqui nas costas Que é perícia E tudo Agora vamos fazer a retirada Uma pessoa de idade Pela roupa Pela roupa Que é uma calça social Mas não tem muito tempo Que nem falaram Não É recente Se eu tivesse visto Claro Isso é aquela situação Tá vendo Será que pesou tanto assim Olha lá Eles tão fazendo a retirada Do corpo Dos restos Mortais Já né É É É restos Aí Como É tissue Estoufando Em 실툘 Segura Por favor A É Ser Então, agora sim, no final do vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Tudo o que aconteceu Mais do que eu posso falar Sobre o lugar, era um restaurante antigo Que assim, o que eu consegui esclarecer É que em 73, 74 Ele já funcionava Porém, é um restaurante com uns 40 anos Pra mais, né 40, 50 anos, pra mais Porém, de abandono De 94 a 96 É o ano ali que ele foi abandonado Segundo informações do dono do restaurante Que tem ali hoje em dia O restaurante novo que tá ali Ele, inclusive, eu queria muito agradecer ele aí Por ter fornecido água pra gente Que ele deu água Ele ofereceu almoço pra gente Se a gente quiser só almoçar A gente poderia almoçar lá de graça Mas a gente tava muito em choque A gente não almoçou Mas, muito obrigado mesmo De verdade aí Sobre o corpo que foi encontrado Tudo que eu sei É que é um homem E pelo que a polícia científica falou Ela já era um homem de mais de idade Tipo, um senhor, assim De uns 50 anos por aí 40, 50 anos Pelo estilo da roupa Pelo jeito do cabelo Que eles falaram Ela já era um senhor Não é nada comprovado Porque ainda Ela era só a olho nu E não tinha Nenhuma investigação em cima Eles falaram também Que poderia ser Ou morte natural Ou infarto Porque ele tava com a mão no peito Que nem eu disse Eu vi ele com a mão no peito Tava com a mão no peito Tava em estado de decomposição Avançado Porém, eles falaram Que o corpo tava ali De uns 25 a 30 dias Por aí Que o corpo já tava ali Naquele quarto Morto E eu consegui ver O osso da mão Assim, certinho E eu Uma imagem Que eu quero tirar muito Da minha E é uma imagem Que eu quero tirar muito Da minha cabeça Porém, eu não consigo tirar Mas é isso, mano E É, não tenho mais o que falar Só tenho a agradecer A cada um aí Que eu mando mensagem de apoio Porque se não fosse por vocês, mano Acho que minha cabeça Tava muito zoada Porque eu sou muito Sei lá Eu não sabia que eu era Tão Zoadão pra isso Mas Isso é o risco Que a gente corre, né Tem muita gente que fala É fácil, é fácil Não é fácil Chegar, abrir uma porta E Dar de cara com Não Mas é isso, mano Esse foi o vídeo E Como eu disse Não vou mostrar o corpo Em respeito A família Porque Independente De quem seja Tinha uma família E eu acredito Que se fosse O seu pai Ou alguém Da sua família Você não ia querer Que um O maluco chegasse E filmasse E postasse na internet Pra todo mundo ver, mano Você não ia querer isso Então É o mínimo Que eu exijo É respeito Por tudo E é isso Então É nóis Tamo juntão E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.